Música Acabou o Campeonato Mundial Júnior de Natação. A quarta edição do campeonato, esse que é organizado pela FINA a cada dois anos, teve nada mais nada menos do que 43 recordes de campeonato. Foi o mais forte de todos os tempos. O Brasil sai daqui com uma medalha de prata, só uma medalha, mas uma grande participação. Repetimos a medalha solitária de 2003, de 2011, quando foi bronze. Foi a mesma prova, mas agora foi prata com o Pedro Vieira. Mas não foi só a medalha de prata que o Brasil vai levar daqui. O Brasil vai levar uma série de bons resultados e resultados muito expressivos. Amanhã, na Best Game, a gente vai analisar um pouco mais isso. Hoje a gente vai destacar esse que foi o último dia de competição e que deu aos Estados Unidos a vitória na equipe feminina, masculina e, no geral, na contagem de pontos. Mas a grande vencedora dessa competição foi a Austrália, que levou 10 medalhas de ouro. A FINA dá o troféu àquela equipe que suma o maior número de pontos. Mas a gente sabe que o que vale realmente no desenvolvimento da natação são as medalhas. A medalha de ouro, quem ganhou foi a Austrália, 10 de ouro. Os Estados Unidos, inclusive, caem para o terceiro lugar, porque a Rússia empatou com os Estados Unidos em 9 de ouro, mas ganha nas pratas. Os americanos apostaram na tradição e na equipe que sempre mantiveram e ganharam os dois últimos campeonatos, mas dessa vez não levaram, não. A equipe americana sofreu não só pelo fato de ter chegado dois dias antes da competição, mas principalmente pelas três seletivas que realizou e, realmente, a equipe sentiu muito. Principalmente o masculino, que aqui não nadou como era esperado. O destaque feminino da competição não pode deixar de ser Ruta Melutite, quatro medalhas de ouro nessa competição, duas de prata. Resultado espetacular da Ruta hoje, inclusive, venceu o 50 livre, a melhor marca dela. Até nadou a prova toda sem respirar e fez uma grande prova, bateu o recorde nacional, Ruta Melutite. No masculino, Big Mac. Mac Hort, o australiano, que chega a seis medalhas de ouro, uma de prata, quatro recordes de campeonato, é o maior vencedor da história dos campeonatos júniores de natação. As luzes já estão apagando, o placar acabou de apagar. Aí, abaixo, os voluntários estão fazendo a sua reunião final, já estão, logo, logo, já me colocam para fora daqui. Nós tivemos três brasileiros na água nessas finais. O primeiro a cair na água deles foi na prova dos 200 metros, na borboleta, o Luiz Altamir. Luiz Altamir fez uma grande prova pela manhã, nadou para 1,58,9, repetiu 1,58,9, mas acabou na quinta colocação. E olha que os três primeiros colocados, nós tivemos uma briga pelo ouro e a prata entre 1,56, mas do bronze até o quinto lugar, foi na casa de 1,58. Infelizmente, o nosso 1,58 foi o 1,58,9 mais alto. E o Luiz ficou de fora do pódio, mas não pode reclamar. Ele, que nunca tinha nadado abaixo de 1,50 nos 200 livres, nadou duas vezes para 1,49 e nunca tinha nadado abaixo de 2,1 nos 200 borboletas e nadou duas vezes para 1,58. Hoje é um dos melhores nadadores do Brasil na prova absoluta dos 200 metros, nada de borboleta. Luiz Altamir, grande futuro que tem por aqui. Nós tivemos uma infelicidade na prova dos 50 metros dado livre. A Fernanda Delgado, que estava nadando na raia número 1, na final dos 50 livres, acabou balançando e balançou feio mesmo. Balançou feio demais, saiu muito atrasada, nadou para 26 altos, nadou muito mal, coitadinha. A gente viu que o nervosismo pegou nela e ela apostou, estava preparada. Não sei se ela se atrapalhou, ouviu algum ruído, foi nervosismo, sei que foi desclassificada. Ela, infelizmente, olha, ela fez 25,7 que ela fez, inclusive na prova eliminatória, bota ela entre as seis melhores nadadoras do Brasil na prova dos 50 metros. Nós estamos falando de uma menina que acabou de fazer 15 anos de idade, um futuro tremendo para a Fernanda Delgado. Era uma final feminina dos 50 livres, infelizmente. Prova olímpica, a gente estava muito contente por conta disso, mas acabou não saindo do melhor resultado dela nessa final, exatamente pela desclassificação. E aí, depois que ela, ela já nadou desclassificada, ela sabia que estava desclassificada, ela chegou a levantar a perna no movimento e aí não deu outra. Nadou muito mal, chegou na oitava colocação, foi desclassificada, infelizmente a Fernanda Delgado não conseguiu estudar sua prova. E nós tivemos 50 peitos. O Pedro Cardona, que vinha bem trazendo uma grande competição, terminou na quarta colocação, ficou próximo do pódio, mais um quarto lugar para o Brasil nesse campeonato. Mas o Pedro Cardona não tem uma saída muito boa. Ele não é só a saída, aliás, é também o início das primeiras braçadas do Pedro, parece que elas não encaixam. Mas ele tem uma capacidade de crescer na prova e fecha muito bem. Acabou com o quarto lugar, nadou para 28-3, foi uma boa marca para o Pedro. Ele já tinha feito a sua melhor marca no 28-19 na fase final, na eliminatória, perdão, quando foi o segundo tempo. Sai daqui piorando um pouquinho em relação aos tempos, mas fez os seus melhores tempos nessa competição, tanto o 50 quanto o 100 peito. Fez uma boa prova. Infelizmente, nós não tivemos os revezamentos 4 por 100, 4 estilos, nem masculino, nem feminino na final. Acabamos bobeando, não nadando, que devemos ter nadado pela manhã, principalmente o masculino. Que acabamos por dentro uma oportunidade de medalha. Porque o 4 por 100 medalha aqui da medalha de bronze, que acabou sendo a África do Sul, é uma prova que poderia ter sido até nós. Nós não nadamos o revezamento ainda como deveríamos ter nadado. O Campeonato Mundial Júnior aqui em Dubai foi um sucesso, só não teve isso. Gente, totalmente vazio, mas a competição já terminou, mas estava igualzinho, não mudou nada. É uma pena, porque realmente com a estrutura dessa, um complexo desse, e a própria organização da competição merecia um público melhor. Espero que quem tenha assistido em casa tenha acompanhado a transmissão pela internet, tenha gostado, principalmente da cobertura da Best Swim. A gente vai estar sempre com vocês, esse foi o último Best Swim durante a competição. Nós vamos ter mais um ainda, que é o balanço da competição, os melhores e os piores. A gente volta amanhã. Tudo nisso em nome da revista Screen Channel, da Speedo, essa é a Best Swim, falando diretamente de Dubai. Até lá.